Eu amei, nem sempre se calculo risco, mesmo assim eu amei Desperdicei tantos sorrisos, mesmo assim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar, me fechar E aí você veio, me deu atenção, baixou minha barra, mexeu com emoção Tirou o fulminante do meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra correr Pode até vir, mas eu quero viver Eu tô nesse risco, se for com você Já era, já era Eu vou, o amor E aí você veio ... E aí E aí E aí E aí